Galera, ó, vou mostrar o isqueiro que o seu visto comprou aí, tá um trocado, semi-automática, bonitona, 400, 2004, já viram, ó, aí ó, toda forradinha, tá bonita pra caramba, hein, sobe bem pra caramba, hein, pra curtir nada, aí ó, quem não conhece aí, ó, esse é o câmbio semi-automático, ó, você só faz a primeira, depois ele vai automático sozinho, ó, tem uma borboletinha aqui embaixo aqui, ó, pra você fazer a ré, ó, depois você vê que tá no neutro, ó, ó, neutro, você botou no automático, você só engata a primeira, depois vê se ela faz tudo sozinho, O resto do painel é igualzinho o 360, ela tá muito bonitona, ó, tá bem, pelo ano dela, 2004, tá muito arrumada, camona gaúcha, chique aí, ó, uma baita de uma camona, não dá de ver que tá meio escuro, toda forradinha, toda forradinha, banco também, forrado, personalizado, chinilzinho dentro aí, ó, muito bonito, hein, show de bola, as portas forradas, vida elétrica, bonitona, hein, vamos lá ver lá, Fê, aí, ó, 400 ônibus, 124V, ó, 124V, ó, o dono aí, ó, proprietário da bichona, teto alto, cabinona, tá inteirona, hein, 2004, pelo ano dela, vai dar uma lavadinha, né, seu aviso, seu aviso, vai mandar, vai, vai mandar lavar ela aí, dá uma ajeitada, dois tancão grande, tá muito bonito mesmo, Bem, bem, bem da hora, se sobe, rapaz, isso aí, acho que se bobear, só mais que um 420, hein, seu aviso, isso aí é bonito, hein, toda personalizada, trocar essa palheta aqui, seu aviso, só que tá riscando o vidro, hein, É, tá aqui, vai, é mesmo, tá trincado lá, fica chique demais, muito boa, se eu vi, você é dono daquela Scania, aquela 113, é, azul, que eu já filmei elas várias vezes aí, os capolamentão direto, vai dar uma polida aí, vai ficar chique, hein, valeu, galera, apresentando a maquinona aí,